Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos pro notícias de hoje Bom galera, o drama de Cyberpunk não para E assim, eu não sei como que a CD Projekt Red vai sair disso E como eu já cansei de falar, é muito triste Que uma das empresas consideradas Uma das boas, uma das Diferentes da indústria Tenha se mostrado exatamente igual a todas as outras Né, da pior maneira possível E o que que tá acontecendo agora? Eu, particularmente, não lembro de ver isso ter acontecido com alguma outra empresa de videogame nos tempos recentes Realmente não me recordo É possível o que ter acontecido? Certamente Mas não me recordo O que acontece é que a CD Projekt Red pode sofrer ação judicial dos próprios investidores por causa do Cyberpunk 2077 Olha só E a conta com uma reportagem do The New York Times, a empresa pode sofrer empresárias judiciais de seus próprios investidores Uma firma de advocacia de Varsóvia na Polônia diz que está analisando o potencial de ação coletiva contra a Publish Utilizando como base no argumento Representação errônea em ordem para obter benefícios financeiros Além disso, a firma americana Wolf, Haldensen, Adler Freeman e Hearst Indica que também está estudando uma ação judicial contra a companhia Também por não representar corretamente informações sobre o jogo para detentores de ações e públicos investidor E aí você... Mas não entendi muito bem Então eu explico rapidamente É o seguinte Galera, investidores compram ações das empresas Investidores botam dinheiro na empresa Tá? Botam dinheiro na empresa Milhões Eles botam esses milhões baseado no quê? A empresa chega e promete Ó, a gente vai entregar isso aqui, ó Esse jogo foda Vai ser insano Vai vender pra cacete Com isso, as ações da empresa vão subir E aí, esse investidor que comprou as ações Vai ter lucro Porque ele vai poder revender essas ações bem mais caro Entende? É basicamente, assim, um nível bem raso, claro É isso Porque uma coisa é eles lançarem o jogo O jogo não dá certo Mas tudo que eles prometeram Eles entregarem é uma coisa Aí é o risco normal do mercado de ações Agora Você prometer milhões de coisas Tanto pro público Quanto pros investidores Entregar uma porcaria E as ações despencarem Os investidores podem se sentir enganados Porque, no caso, foram Não só eles, como muita gente Então É... A situação não tá boa pra City Project Red Como eu falei em vídeo recente Isso tudo que tá acontecendo com o Cyberpunk e a City Project Red É bagulho de falha empresa Então, assim Eu não queria que isso acontecesse de jeito nenhum Se Vier a quebrar a City Project Red Foi só culpa deles, realmente Mas Não é algo que a gente queira Agora Que o negócio não tá bom, não tá E aí piora Porque eu não paro por aí Não paro por aí Saves de Cyberpunk podem corromper ao chegar a 8 Mega É Pois é Relatos de usuários nos fóruns A City Project Red e Reddit Indicam que o jogo começa a sofrer instabilidade com 6 Mega Se o seu save tiver 6 Mega Até tornar impossível de carregar nos 8 Mega Aparentemente, o save chega a esse tamanho devido a muitos itens no inventário do jogador E afeta especialmente quem quiser fabricar ou customizar as diferentes armas e equipamentos do jogo Na página de suporte A City Project Red reporta que os saves corrompidos não podem ser recuperados E sugere que os jogadores tentem manter um número baixo de itens e materiais de criação Ai meu Deus do céu O limite de tamanho do arquivo de save pode ser aumentado em um dos patches futuros Mas os arquivos corrompidos continuarão dessa forma Ou seja, eles tão dizendo que não vão consertar Não tem como consertar os arquivos que foram corrompidos E essa matéria é de... Deixa eu ver a data Dia 21 Ontem Então assim, não foi resolvido ainda Então o pior de tudo Tipo assim Um monte de gente parou de jogar o Cyberpunk Abandonou Pediu o retorno Beleza Mas os caras que gostaram do jogo e tão jogando Podem ter o seu save corrompido porque pegaram muito item Moleque Que que é isso? O que que é isso? Ai você pergunta Ué Eles já lançaram vários patches Por que que não resolveu isso? Parece uma coisa básica É galera Parece Mas o que acontece O jogo tá tão quebrado Que nem eles da City Project Red Sabem dos problemas que o jogo tem por completo Eles não tem ideia Por que eles lançaram um jogo tão feito de qualquer maneira Tão malpolido Que o código vai fazer loucuras E eles não tem como prever Então pode esperar mais maluquices desse gênero acontecendo Agora o cara Que tava aí apoiando a City Project Red Mesmo com tudo isso Tô jogando aqui 100 horas Eu sei o que Bum Seve corrompido Se fodeu Ai meu Deus E ai ainda em Cyberpunk Tá É alguém Deixa eu ver aqui quem que fez O Youtube É Sinigle Sinigle Fez um mod Fez um mod É um protótipo Tá Um protótipo Mostrando Tá Como seria o Cyberpunk Em terceira pessoa Tá E ai ó Vou deixar o vídeo na descrição Do Sinigle Mas a gente pode dar uma olhadinha aqui rapidinho É o Cyberpunk Tá aí O boneco andando Pra lá e pra cá Em terceira pessoa Ficou Ficou bom hein Ficou muito bem feito É apenas um protótipo De andando no deserto Sem fazer muita coisa Né Podem ver ai O vídeo completo Mas Ficou interessante Ficou interessante É aquele negócio galera Muita gente contesta essa questão Da primeira pessoa Terceira pessoa Do Cyberpunk Né A única coisa que eu contesto É Pra que botar tanta personalização No jogo Se você não vai poder ver Esse personagem praticamente nunca É só isso Mas não que Foi uma escolha errada Terem colocado em primeira pessoa Eu acho que a questão da Da visão Tipo Eu não vejo ninguém cobrando código Pra ser em terceira pessoa Entende É Tipo Eu acho que o jogo Tem que ser o que os desenvolvedores querem Então se os desenvolvedores querem Um jogo em primeira pessoa Eles devem Poder fazer isso Tá entendendo Agora se vai ficar melhor em terceira Aí Isso aí não importa muito Isso aí realmente Foi uma das controvérsias aí Do Cyberpunk Que eu sinceramente Não liguei muito Se os desenvolvedores querem Botar em primeira pessoa Bota em primeira pessoa Sabe Então Bom galera Isso aí Mais um dia De controvérsias absurdas Com o Cyberpunk Não para Esse anime não para Vamos ver o que vai ser Vai ter Natal agora Aí Né Vamos ver se depois Quando voltar do Ano Novo Se vai Vai pegar O negócio é que Em janeiro Vai ter mais um patch Que eles falaram que vai ser enorme Vamos ver o que esse patch Vai trazer para o jogo também As surpresinhas Que veremos nesse patch Bom galera Vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau